O que ocorre no compasso 4? Vamos imaginar que a gente vai fazer uma regência estática no compasso 4. Nós não podemos fazê-la 100% estática. Por quê? Porque nós temos notas de passagem ali no tenor, que é a terceira voz. Tudo bem que nós temos também no soprano. Então, se você quiser fazer a regência estática, você não pode segurar por 4 tempos a nota do baixo e do contra-alto e ficar segurando assim. Por quê? Você vai levar a entender quem está no soprano e no tenor a segurar a nota. Qual é a solução para quando você tem notas longas e notas de passagem? Ou você rege o compasso liso, ou você segura aqui e rege a passagem. Um, dois, três, quatro. Então, você vai precisar reger a passagem enquanto você segura aqui. Só esse lembrete que eu queria dar a respeito dos outros erros. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.